E existe uma chance de 99% disso aqui dar errado, porque quem tá aqui no canal há um tempinho, já me viu jogando em live até de Faramis, sabe que meu Faramis é full meme, eu ainda vim com o emblema errado galera, mas tá bom, vai dar bom, é só confiar, vambora lá. Eu nunca fiz ele no mid, essa vai ser a primeira vez no mid fazendo dano, vamos torcer pra dar certo aqui, que eu não feed o inimigo né mano, a ideia é tentar counterar o menino Gloo ali, mas eu acho que o Whatsapp dele já counterou ele, pelo tempo que tá carregando mano, o bagulho tá bizarro, mas tá bom, já vai carregar ali enquanto isso já vai deixando o likezão aí, quem não é inscrito já se inscreve no canal e ativa o sininho porque tem vídeo pra caramba, São dois vídeos por dia e três vezes por semana tem os vídeos curtos aí também galera, é a inclusão, saldo zap meu fi, saldo zap meu fi, saldo zap ó, bem vindos ao bangas, bora lá galerinha, vou meter essa botinha daqui de, essa botinha de penetração ou faço redução de recarga, acho que eu vou fazer redução de recarga mesmo, e lá esquece mano, a Angelinha comprou a bota de rotação? Comprou, tá bom, é isso que importa. Minha lança, acho que eles vão já meter o petzinho dele, olha, ó, 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 como é que vai, ó, ó, como é que vai, ó, já vai tomar um daninho aí pra ficar malandro também cara, como é Angelinha, que a gente tem que tirar aqui por obrigação cara, o petzinho dele logo mano, dá um daninho no petzinho dele aqui, e pro Farmas, porque eu sei que isso aqui tem que estacar galera, eu só não sei como é que isso aqui estaca, e aqui já tomou, toma, Double Flameshot, mas o meu bateu primeiro, é isso galera, primeiro abatezinho já tá na mão aqui, vamos lá buscar o Zascão, hum, usou batismo hein, Zascão usou batismo hein galera, eu acho que pra estacar com ele eu tenho que finalizar os minions, que aí eu pego as alminhas né, não é isso mano, deixa aí no comentário se alguém joga de Farmas e sabe se é isso ou se não é, Porque eu não faço a menor ideia de como é que se estaca com isso aqui não galera, vamos aproveitar que a gente tem a rotação rápida, vamos tentar ir lá no bot que o bot vai precisar bastante da nossa ajuda aqui mano, e eu acho que a gente consegue finalizar aqui o mocovão hein, volta aqui amigão, você já tomou daninho, você vai continuar tomando dano, estuna ele aí Angela, tá mortão, pronto, Angelinha papona mano, Angelinha papona meu irmão, Angelinha é isso aí galera, deu mole aqui o roda, vamos voltar aqui pro mid, eu sei que Farmas do nada começa a dar muito dano mano, nossa ficou uma alminha minha lá pra baixo velho, eu vou passar batidão aqui, vamos tentar chegar nele lá vai, tchau, obrigado, e paz já tem útil também tá, cara, o que você quer aqui cara, assim, meio que eu passo por dentro das paredes, Eu não sei se você sabe desse detalhe, o faredão tá lagado, tadinho, só que essa tortura daqui acho que vai ficar pra eles hein, tem muito que dê pra fazer aqui não, bora Luca, vem a Luca, até abrir útil aqui, bora, fé, fé, pega o raia, pega o raia, pega o raia, boa, é isso, esse aqui também vai de base, volta, vai aonde meu filho? Eu acho que eu não sei se a Angelinha já fechou um corta cura ou não galera, e aqui, 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 as ideias, as ideias, ó Ih, a Gold Lane tomou o Soladeco lá hein família Eu tô tentando te ajudar Angela, mas não tem muito pra, pra onde correr aqui não cara Toma Soladeco aí já, vamos segurar essa wavezona gigantesca que tá aparecendo aqui galera Ah, eu acho que eu tô começando a entender como é que as alminhas funcionam aqui galera, de forma completamente aleatória, vamos ver Cada acúmulo redor, mano, diz como é que eu pego os acúmulos, eu nem sei como é que pega os acúmulos Vamos fechar essa lubezinha aqui, vai Vamos ver se a gente pega ela aqui Mano, eu entro na torre e puxo ela Ela tá malandra, cara, ela tá malandra, ela sabe, tá ligado? Puxa aí, puxa aí cara, puxa aí, puxa aí Eu gostaria muito que o Gloo ultasse, cara, volta aí, vai cara Toma, Soladeco, relaxa que ainda tem ult aqui, Aluca Relaxa que pai ainda tem ult, cara Ah mano, bora, ferro Tá bom, tiramos um flashzinho dela ali Agora tem que ir lá no mid e segurar o Zascão, né galera Vamos dar uma acelerada aqui Eu não tô conseguindo afarmar muito, velho Tô sentindo que, sei lá, parece que os itens estão demorando a ser fechados aqui, mano Ih, Zascão, aí você foi meme, né meu chapa Vamos fechar aqui varinha brilhante mesmo Então tá, então, já que você quer vir, venha O cara tá protegendo a gotinha ali, galera, ó Você vai começar a tomar muito dano, Gloo, você sabe, né cara Aqui, ainda te tago pra torre aqui, ó Ainda te libera um daninho, meu chapa Vamos tentar puxar essa coisa aqui rapidinho, galera Pra pegar uns stackzinha braba E agora a gente entra lá na tanto com tudo, bora Bora, Luca, bora, Luca, bora, Luca Abri até a ult aqui, cara Não deu muito certo não, mas tá bom, bora, ultei Tá bom Bora, ferro Tá tomando o Flamishot aí no meio da força Conseguimos pegar uma killzinha, meu irmão Isso aqui no mid Isso aqui no mid Que estrago que tá fazendo, hein Isso porque nem tô full build Daqui a pouco o bagulho dá mais dano, hein Puxa tua lane aí, Fredão Leva tua torre aí, meu chapa Eu tô com medo só da lane do gold lá, né Que tá fidando até o talo Calma aí, meia barrinha já vai, Zascão Meia barrinha aí Deixa eu pegar aqui meu Pegar minhas alminhas do chão Que eu tô com 40 E deixa eu tentar ajudar a Angelinha lá, vai Cuidado, Angelinha Tô tentando chegar Só não tenho Flamishot, mano Mas tô tentando chegar Aparece aí, meu escovão Foi base? Acho que o meu escovão foi base Foi nada, tá aqui, ó Vai, macho É só pegar Bom que o pai ainda pegou a assistência aqui Tá bom Bora, bora Fé É só segurar o mid lá Que a gente leva o bot Relaxa que ainda tem ult aqui, cara Deu muito certo isso aí não, hein, Raya E aí eu acho que você moleu, hein, cara Vamos recuando O que é isso, Gloo? Aí você vai tomar um pouquinho de dano, Gloo Então beleza Pode lançar os descascos aí, galera Pode bater nesse Gloo aí à vontade, meu chapa Aqui, ó Puxa pra mim e a gente mata, hein Vai, Aluca Mata essa desse aí, vai Boa Agora é ver do Gloo conhecer a base Tá bom que a gente já levou aqui Deixa eu ir lá pro top Caraca, maluco Eu não sabia que faríamos fazer isso não, meu irmão Tô até agora aqui tentando entender como é que estaca ainda Mas tá bom, fé Bora levar o mid logo, vai Acho que o jungler deles tá por ali, galera Tchau, Zascão Dá licença aí, bruto Recuperar a vidinha Ajudar meu time na trântula Eu podia pegar uma alminha aqui Que também quer dar bom pra caramba Volta, amigão Faz já o ult aqui Vamos pra cima Para que o Pajau tá aqui E se der mole, toma dano, hein Se der mole, toma dano, hein Cara, o Gloo sumiu Caraca, o Fred ainda não levou essa torre, tadinho Já era pra ele ter levado isso aqui há muito tempo, galera E aí, Zascão Vem cá, amigão Quebra o Zascinho Quebra o Zascinho Quebra o Zascinho Que dá bom, galera Bora que agora a gente leva essa torre Vai, mano Vamos perder o Mid, não, né Ô, a Luca A Luca, a Luca, a Luca A Luca, a Luca A Mid, a Luca Tá bom, conseguimos levar a torre Agora a gente consegue matar aqui a Rubyzinha também Você não vai muito longe não, hein, Ruby Volta aqui Calma aí, um segundinho, um segundinho Pronto, lá eu tô E agora, cara? E agora, Gloozão? Volta Bora que a gente mata o Zascinho aqui também Bora Ah, eu vou atrás de você, cara Volta Volta, tá bom Já tamo imparável O Raya morre também aqui, hein Acho que esse Raya daqui vai de besta também, hein, galera Ele voltou ali na sombra dele Mas deu muito certo isso aqui não, ó Vamos puxar a Rubyzinha aqui O que foi, Ruby? É porque eu tô sem quarta cura, né, meu chapa? Toma Que isso, Gloo Volta aqui, vai Soladeaco, meu irmão Para a mola É muito counter de Gloo, rapaziada É muito counter Agora a gente tem que recuar dali, hein A gente tem que recuar dali Tem que puxar esse midzinho daqui Bora puxar esse midzinho daqui, galera Eu acabei de descobrir uma coisa aqui também Que eu não sabia, família O limite são 40 stacks, né O limite são 40 stackzinhas Eita, a Luca tá em apuros Pô, Angelinha salvou, mano Angelinha salvou demais ele, hein Vamos tentar recuperar uma vidinha aqui na passiva Vou tentar dar um daninho aqui nos mínimos Para ver se a gente consegue dar uma forçada nesse mid Mas como os caras sumiram Eu não sei se eles estão vindo para cá ou não Vou tentar bater na torre que a coisa eu saio Ou se deixasse esse blue para a Angela, mano Aí ia dar bom Para a Angelinha ia dar bom, hein O ultimate tá on, hein, família Só para avisar Assim que caso o blue se engrace A ult do pai está on-linear Mano, a gente tinha que matar esse blue aqui, hein Tinha que tirar esse blue aqui do jogo, hein Ih, cara Solado Solado, pai, tá lendário, molecão Sorry to Vou mandar o back, back, back aqui já, já Vai, ó Vou mandar o back, back, ó Back, back, back Deixa eu ir lá ajudar meu time, galera Dar uma acelerada aqui para ajudar meu time Bora que pai eu estou, molecão Socorro, família Socorro Tem uns asks aqui, galera Alguém tira esses asks de mim, pelo amor de Deus Boa, pai tá vivo Eu não quero ter que descobrir a força Se o farame de resetar as bolinhas ou não, tá ligado Falta uns 28 segundos aqui para minha ult Aí você caiu na bilada, cara Aí você caiu na bilada, cara Engoli a torre ali para você vir mesmo, meu chapa Bora, galera Lava que eu protejo aqui Socorro, 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 socorro Estou sem ult, estou sem ult A gente volta Um segundinho ult Aí você foi troislado, hein, meu chapa Aí você foi troislado, cara Mas ainda assim a gente consegue correr daqui Deu o suporte necessário ali Eu fiz o que deu Mais do que isso, é impossível Calma que tem um Moscov batendo na gente, galera Recua aí, mano Recua aí Calma aí, machinha Deixa eu encher uma vida aqui, na moral Não tá encher uma vidinha aqui? Vai, cara Ô, meu Deus do céu Pra que você quer blue, cara? Pra que você quer vida? Pra que você quer tudo? Desfomeado Também não vou mais ultar pra você, não Toma Perde a vida aí, vai Que mó vacilo, mano Quatro segundinhos ult, família Quatro segundos Ola pra ultimate do pai voltar Tá bom Mataram o Zascão A gente consegue garantir o Lord O que é isso aqui, mano? Ah, tá Eu pensei Eu jurava que o Raia ia tentar Tá ligado? Tem que tomar cuidado com o Moscov Porque o Moscov explita, mano Moscovinho explita Muito obrigado, meu chapa Muito obrigado Caraca, mano Ninguém segurou a torre aqui não, galera Eu achando que o time ia segurar a torre aqui Tá ligado? Ninguém segurou Aí é o Lascax Porque assim Ixi Deu uma desandada no jogo, galera Agora deu uma desandada no jogo, família Angelinha É eu e Tutu e eu, Angelinha Ih, deu ruim aqui pra gente, hein, galera Mas pelo menos eu volto em 3 segundinhos Tá bom Vou ter que destacar tudo de novo Mas tá bom Eu confio aí que vocês matam o Moscov, hein, mano Eita, Martinha tá num split muito louco, mano Só mete o pé, Fredrin Vamos devagar, cara Vamos devagar, cara Esse cara aqui tá ferrado, tá? Aqui a gente não puxa ele E esse tanquezinho deles aqui tá mortão já Tá, tá Já tá no Lascax Vamos voltar a destacar aqui, galera Pra recuperar esse tanquezinho que a gente perdeu Porque morreu de burrice Putz, acho que tá dando dano também, hein Poxa, mas o Ascão tá dando dano também, hein Eu tô com o Ultion, hein Tô com mais medo da gente tomar uns split louco ali do Moscov Do que qualquer coisa, galera Tentar bater nesse minhãozinho daqui Nossa, mano, eu tô perdendo muita vida, galera Ajuda nós aqui a fazer esse blue, mano Pra recuperar a vidinha aqui, ó Cara, eu trago esse tanque deles pra gente, hein Volta E toma dano Ai, Aluca Isso deu mole, Alucão Calma, calma que o pai chega pra salvar Vamos dar um daninho lá na galerinha Galerinha Ih, mano, o raio eu tô aqui, hein Vem, me vira e me raia Ah, queria que ele virasse em mim, mano Ó, 24 stackzinha Conseguimos levar duas torres já Tá bom Parado agora aqui, ó É só bater nos minhas e sair correndo, família Tá ligado? Vai nascer o Lorde E eu não posso morrer 14 segundos pra voltar minha ult Eu tô sem ult ainda, hein Calma aí, galera Deixa eu ir no top aqui estacar, pelo amor de Deus Vai Só puxar esse minhãozinho daqui pra tentar estacar rapidinho Vamos lá Só dar um daninho nos caras Bora, família Utei É agora, galera É agora que a gente vai fazer a festa, mano Dá licença, Moscovão Dá licença, Moscovão Tá bom Matamos dois Maníaco Enquanto isso, Aluca foi lá e deu GG, meu chapa Eu cheguei a dar um maníaco aqui que eu vi, hein Eu não sei se a Muntum vai contar Mas eu cheguei a dar um maníaco aqui, hein Ó, prometi pra vocês que eu ia tentar jogar Ed Faramon aí nessa partida Eu juro que eu dei o meu melhor Mesmo sem entender nada do que o boneco tava fazendo Ó, contou o maníaco, galera O maníaco tá aí na mão, ó Vambora lá, galerinha Vamos ver os statzinhos aqui Eu acho que eu fui... É, eu fui MVPzão da partida Com bonecão que eu não sei jogar Mas é counter de tudo que tem lá também, né Counter de Ruby É counter de Raya É, counter de Moscov É, do Gloo então nem se fala, né Mas é isso aí, galerinha 81% de presence de fight jogando de Faramon no mid Fazendo dano com emblema errado Senão estaria dando mais dano Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!